Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, super fácil de fazer e rapidinho. Pra ele, eu utilizo a linha Anne Tex 295, trabalho com a agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra, tá? Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula. Bom, pessoal, vou começar aqui pelo cantinho, no direito do pano, tá? Por onde eu sempre começo. Aí, deixo um pedacinho do fio pra remate, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo por dentro do meu fio aqui. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. E assim eu vou seguir por toda a carreira, tá? Sempre fazendo duas correntinhas e ponto baixo alongado. E o modelinho de hoje, ele é múltiplo de três. Isso significa que eu vou contar de três em três caseados até o final da lateral que eu for fazer o barrado. Pessoal, concluindo o caseado, já subi com um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou fazer três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E vou fazer mais duas correntinhas, tá? Pra deixar o espaço. Aí, eu pulo esse primeiro caseado, laço a linha e nesse segundo eu vou trabalhar primeiro com dois pontos altos. Um, dois, então, eu vou subir aqui com três correntinhas. Eu vou retornar aqui nesse ponto alto, dentro dessas duas alcinhas eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou laçar a linha, vou vir aqui dentro desse mesmo caseado e vou fazer mais um ponto alto. aqui, aí, subo novamente com três correntinhas, venho aqui nessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho dentro desse mesmo caseado e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Agora, eu faço três correntinhas, uma, duas, três. Pulo dois caseados, laço a linha e no terceiro caseado eu vou trabalhar com esse mesmo pontinho, tá? Então, eu faço dois pontos altos. Um, dois. Subo com três correntinhas. Retorno aqui, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. Subo com três correntinhas. Retorno aqui, ó. Faço um ponto baixo. Laço a linha e faço dois pontos altos. Um. Opa. Dois. Aí, novamente, faço três correntinhas. Pulo aqui, ó. Uma, duas. Laço a linha e no terceiro faço esse mesmo pontinho, tá? Aí, eu vou pulando sempre dois caseados e fazendo esse pontinho. No final, vai sobrar só um caseado, tá? Gente, finalizei a carreira, eu fiz que nem no início, tá? Fiz as duas correntinhas e o ponto alto na terceira correntinha, ou no ponto baixo do cantinho. Ficou assim a nossa primeira carreira. Agora, eu viro o meu trabalho nesse sentido. Eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. E dentro desse espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Então, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Laço a linha, pulo pra esse próximo espaço. Vou fazer três pontos altos também. Um. Dois. Três. Aí, faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Laço a linha, pulo pro próximo espaço aqui, ó. E faço três pontos altos. E assim, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Sempre fazendo uma alcinha e três pontos altos daí. E vai chegar no final e a gente vai ter três pontos altos também. Gente, finalizei aqui, então, com o terceiro ponto alto na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, tá? Daí, ficou assim o nosso crochêzinho. Agora, eu vou virar o meu trabalho nesse sentido. Notem que a última carreira aqui vai ficar no lado certo, né? Então, aqui eu vou subir com três correntinhas. Deixa eu tirar a linha daqui pra ficar mais fácil de enxergar. Vou subir aqui com três correntinhas. Então, eu vou laçar a linha na agulha, eu vou vir dentro desse intervalo. Busco o fio, trago aqui pra frente. Laço a linha e passo por dentro de dois fios. Não finalizo o ponto alto, tá? Laço a linha novamente. Vem aqui, busco o fio, trago aqui pra frente. Laço a linha, passo por dentro de dois fios. Não finalizo o meu ponto alto. Laço a linha, venho aqui, busco o fio, trago aqui pra frente. Laço a linha, faço a primeira parte do ponto alto. Aí, fiquei com quatro fios na agulha. Laço a linha, aí sim, finalizo todos eles, tá? Então, subo com três correntinhas. Laço a linha, venho aqui dentro desse meu ponto e faço dois pontos altos. Um, dois, laço a linha, venho aqui dentro, inicio um ponto alto, da mesma forma que eu fiz esse primeiro, tá? Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Laço a linha, inicio o terceiro ponto alto. Aí, laço a linha e finalizo os três. Subo com três correntinhas. Laço a linha, venho no centro desse pontinho, tá? E faço dois pontos altos pra ter aí o nosso ponto tombadinho sobre o ponto puff. Aí, novamente, laço a linha, venho nesse mesmo espaço, tá? Inicio um ponto alto. Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Laço a linha e inicio o terceiro ponto alto. Aí, laço a linha e finalizo os três. E daí, eu vou fazer mais um ponto puff, mais um ponto tombadinho, no caso, e mais um puff, tá? Então, subo aqui com três correntinhas. Laço a linha, venho dentro do meu pontinho aqui e faço dois pontos altos. Um, dois. Laço a linha, venho aqui dentro e faço mais um ponto puff. Aí, tá pronto o motivo, tá? Ó, são três pontos altos iniciados e eles vão ser concluídos todos juntos daí. Nosso pontinho, ele vai ficar assim daí. Aí, agora, pra dar continuidade, a gente vai fazer da mesma forma, tá? Sem fazer correntinha nenhuma, eu só laço a linha, pulo pro próximo espaço aqui, ó, e trabalho da mesma forma, ó. Então, inicio um ponto alto, laço a linha, inicio o segundo ponto alto, laço a linha, inicio o terceiro ponto alto. Laço a linha e concluo os três. Aí, subo com as três correntinhas pra fazer o nosso ponto tombadinho. Laço a linha, venho dentro desse ponto e faço dois pontos altos. Um, dois, assim. Aí, laço a linha na agulha, venho aqui, inicio um ponto alto, laço a linha, inicio o segundo ponto alto, laço a linha, inicio o terceiro ponto alto. Aí, laço a linha, finalizo os três, tá? E vou fazer agora três correntinhas, laço a linha, venho dentro desse pontinho e faço dois pontos altos. Um, dois, laço a linha na agulha, venho aqui, inicio um ponto alto, laço a linha, inicio o segundo ponto alto, laço a linha, inicio o terceiro, laço a linha, finalizo os três, aí, de novo, faço três correntinhas, laço a linha na agulha, dentro desse pontinho eu vou fazer dois pontos altos e vou trabalhar com mais um ponto puff dentro do mesmo intervalo, tá? Então, vão ficar quatro pontos puffs aqui dentro com três pontos tombadinhos, tá? Laço a linha, venho aqui, inicio um ponto alto, laço a linha, inicio o segundo ponto alto, laço a linha, inicio o terceiro, finalizo todos eles, tá? E vou fazendo esse pontinho dentro de todos os intervalos. Quando eu chegar no final, que eu fiz o último aqui, aí eu pulo aqui os dois pontos altos e aqui, nessa terceira correntinha, faço só um ponto alto, assim como no início, tá? Então, gente, o modelinho de barrado de hoje era esse, eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo e obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!